Que mesa bonita, quando a gente pensa ali nessa comida do brasileiro, uma comida que a gente... Que é uma comida conforto, é uma comida que é acessível, mas que a gente pode fazer de uma maneira diferente. Hoje a dica é o arrumadinho light. Olha que bonito que tá! Tem até vinagrete que eu sou apaixonada. E a nossa chefe querida, Gabi Junqueira, bem-vinda! Obrigada, Carol! Vai nos ensinar e vai contar a respeito desse prato, você sempre traz curiosidades, né? Sempre! Mas ficou tão linda a forma como você... Arrumou. Aí deu água na boca, ó. Você parou, ai que delícia! E essa é a intenção dele mesmo, é que ele seja o arrumadinho. O arrumadinho! E é uma comida típica nordestina, principalmente de Pernambuco. É feita em homenagem a uma pessoa muito querida aqui pro programa, que é o Gustavo. Olha só! Um beijo pro Gu! A Gabi está, então, hoje, fazendo essa homenagem ao nosso queridíssimo, que é um grande... Gente, o Gu, ele que cuida do nosso fã clube, ele que tá nas redes sociais sempre ativo, né? Sempre! Tem carinho por todo mundo aqui. Por todo mundo, ele é muito querido. E aí, eu falei assim, Gu, vai ser em homenagem a você que ele é de lá. Muito legal, parabéns! E a gente vai... É um prato relativamente simples, como você falou, é um prato que era carregado, entendeu? Então, assim, ele é um prato que... Ele é arrumado no prato, arrumadinho, mas eles brincam e falam que depois que você come, ele se torna... Bagunçadinho! Aí, ele era transportado assim? Ele era transportado assim. Olha só! E aí, era levado pra que eles fizessem. Então, assim, ele tem todos os ingredientes típicos de lá. Esse feijão que eu utilizei é o fradinho, mas eles usam muito o feijão verde também. É que aqui em São Paulo já não é tão fácil de encontrar. Ah, mas o fradinho é maravilhoso. Eu gosto também. Eu sou apolito, eu sou apaixonada. Eu amo. Então, vamos lá. Ó, é muito simples. A gente vai começar... Deixa eu ver, cadê? O bowl que tá ali. Quer que eu pegue pra você? Vamos, aqui, ó. Ó, e tá tudo arrumadinho mesmo. Não, esse daí... Eu falo, né, que eu não sou virginiana, mas... Aqui, eu preciso dessa ordem, porque essa é uma das... É um dos segredinhos, né? É um dos segredinhos, realmente, pra gente ter uma cozinha fácil. Que no nosso caso, a gente tá fazendo uma adaptação pro light. Então, a adaptação aqui foi a questão da carne moída, que normalmente é feita com a carne seca, que é um pouco mais gordurosa. Sim, tá. E aqui, eu trouxe, então, essa opção. E não tem arroz, ou tem arroz? Não, mas eles, muitas vezes, comem, mas ela não fica no arrumadinho. Ah! Ele fica como se fosse uma opção fora. Entendi, pra quem quer o arroz. E aqui, a gente... Ah, a gente tá muito legal. E vai super ao encontro da pauta que a gente acabou de fazer, que a gente falou dos nutrientes. Eu tava ouvindo, eu falando assim, ela falando das substituições, tudo. Aqui, o vinagrete, ele tem um segredo. Bom, eu gosto de cortar sempre tudo bem picadinho, pra ele ficar, realmente, assim, tudo com o mesmo corte. E aqui, ó, Carol, vou dar um segredinho aqui pra todo mundo. Deixa eu passar aqui, ó. Ai, eu amo vinagrete, o amor de Deus deles. Bom, o que que tem tomate que eu não amo, né? Eu amo tomate também. Ó, segredinho do vinagrete é, sempre o ácido é metade do básico. Então, o que que isso significa? Aqui, eu vou usar duas colheres de sopa do vinagre, pra quatro... Do azeite. Do azeite. Tá. E aí, não é, assim, aquela colher de sopa super cheia, sabe? Ela entrou aqui, deslizou, ponto. Mas tem uma diferença do vinagrete pro molho à campanha. Tem. É, o vinagrete aqui, a gente tem uma diferença de ingredientes. Tá. E aqui também, a gente tem nas quantidades. O básico aqui, ele é bem equilibrado. No campanha, a gente tem uma... Achei mais caldo, né? É, ele... É, exato. Que é aquele, vai, o do churrasco. É, o do churrasco. Esse aqui é pra... Ele tem que ser mais seco. Ele tem que ser mais seco e isso faz muito parte dessa comida típica deles também. A nossa... Delícia, Gustavo, passar bem. Não é? Tudo que eu gosto. Ó, coloquei aqui a quantidade de sal e vou mexer bem. E aqui o nosso vinagrete simples, rápido, pronto. E agora a gente vai usar tudo que é quente. Tá bom. Então, o vinagrete tá pronto. Ali, eu gosto de colocar também um pouquinho de coentro no vinagrete, mas eu vou cortar ali no final pra ele não escurecer. Tá bom. Vai que delícia com coentro. Amo! Gente, a cara do dia de hoje também, essa receita, né? Fala sério. Não é? Não é, no friozinho. Eu achei que o sol ia sair mais cedo, eu fui correr cedo, de repente o sol não veio. Eu olhava, ele tava entre as nuvens e frio, frio. Mas eu amo, né? Você sabe? Mas aí agora ele apareceu, mas não deu tempo de aquecer ainda. Tá frio. Tá, tá frio. Tá geladinho. Pra eu conseguir colocar uma peça dessa lá. Olha aqui, ó. E assim? Você também de couro, né? Você tem que tá frio, tá frio. Vamos lá. Ó. Já deixei no ponto aqui. A farofinha, a gente vai usar a manteiga de garrafa, que é a famosa manteiga ghee. Que é uma manteiga que a gente tem uma parte de gordura retirada, então a gente tem assim, o melhor que existe da manteiga tá aqui. Tá aí. Ela não tem nem o leite, ou seja, pra quem tem intolerância à lactose, ela é uma excelente opção. E ela é também essa opção pra quem não quer a gordura da manteiga normal. Tá. Tá. E agora a gente vai começar a colocar o azeite. Eu vou colocar... Deixa eu, eu já vou puxar essa daqui pra você também. Ah, é, e agora, pera lá. Lá de cima. Tô fazendo bobagem. Lá de cima é a outra, é, pronto. E agora é a de baixo. Mas não precisa deixar todas bem quentes? É porque a gente vai usar... E aí tem a da carne e a do feijão. Só um pouquinho, era pra ter usado um pouquinho menos, mas... Aqui. Pronto. Então, esse nosso negócio, ele é assim, ou sai muito ou sai pouco. E aí eu tô com a luva e aí... Bom, vamos lá. Pra nossa farofinha, que é uma farofa de mandioca, a gente vai ter um segredinho bem típico também de lá. Na manteiga, a gente coloca a cebola e junto com a cebola, a gente já coloca o colorau. E ela colore e tinge. Que legal. E já deixa aqui, ó, bem bonito, rapidinho. As técnicas, né? Que foda, gostei. E aí fica esse cheirinho que, infelizmente, o espectador não está sentindo em casa. Ah, maravilhoso. Mas é maravilhoso. Daqui, a gente já vem, dá uma murchadinha nessa cebola e aí a gente já vem, tá pronto. Você vai usar qual farinha? Eu vou usar a de mandioca. A de mandioca. E aí ela... Essa é mais fininha. E você tá mantendo o clássico deles, né? Tô mantendo o clássico. Então também não tô comprando aquelas mais industrializadas, sabe? Que a gente também encontra fácil no mercado, mas elas são mais salgadas, enfim. Eu vou pedir, já, pra você abaixar um pouquinho, porque elas já estão bem quentes, mas eu vou lá e já volto. Tá bom. Eu vou passar pra cá também, ó. Já volto pra gente continuar essa delícia. Olha isso! Mel, Deus! Gabi! Ah, tem uma mensagem? Ah, vamos colocar na tela então. Mensagem do nosso querido Gustavo. Um beijo! Muito feliz em ter contribuído um pouco com a construção desse prato delicioso. Parabéns, família bebê, por levar a nossa rica culinária regional para a TV. E obrigada, né, Gabi? Junqueira por essa homenagem ao nosso querido Gustavo. Será que esse ano ele vem no aniversário, Glaucia? Gu, será que você vem, Gu? Será que a gente vai te conhecer? Tá chegando. Aniversário do Você Bonita, 4 de outubro. Vai acabando agosto, eu pisco, eu falo, gente, chegou. Tá aí já. Impressionante. Pouquinho mais de um mês. Já estamos todos assim, ó. Ai, vai ser um super programa, vocês não perdem, a gente vai esperar. Deixa eu te perguntar. Pergunta da V, agora, da Verena. Tá. É, no lugar do colorau, pode colocar páprica? Páprica, pode. Pode, porque, só que você vai adicionar, além de tudo, um outro sabor. Tá. Isso caracteriza um pouco o nordeste. Não, mas. Se a pessoa não tiver em casa. É que eu sou apaixonada por páprica. Então eu faria muito a substituição. Eu também sou. Bom, aqui o que eu só fiz? Eu só refoguei a cebola e o alho. Já coloquei a carne. Eu temperei um pouquinho da cebola, porque eu gosto sempre de deixar a carne, quando ela vai entrar, com já sabor no tempero. Ah, entendeu? Tá bom. E aí aqui a gente vai mexer. Ó, deixa eu colocar bem na boca e aumentar um pouquinho o pó? Pode, pode. Olha eu. Ele vai ficando pronto, porque senão ele diminui. Esse aqui já tá mais um pouco, né? Já. Tá. Esse, o feijão, Carol, ele já vem cozido, tá? Tá. Então, e aí o mesmo processo, eu deixei ele na água ontem, hoje de manhã, já peguei, já cozinhei ele na pressão. Tá. Só que ele, o feijão fradinho, ele tem um segredinho. Se você passa do ponto, aqui ao invés dele ficar nesse ponto al dente, ele vai perder, ele vai empapar. É mole. Então, tem que ser bem pouquinho o tempo. É, porque o gostoso dele é sem o caldo. É assim. Exatamente. E essa é a relação com o prato. E eu gosto do fradinho pra fazer o vinagrete. Ai, misturar também. Ai, que gostoso. Já adorei. Gosto. Ele entra com... Ele tá pronto. O maçã tá pronto. Agora, já pode desligar ele agora. Desligamos. A gente refogou ali e agora a gente só vai terminar aqui e aí eu vou picar o coentro e colocando. Pode ser? Eu cuido da carne pra você? Pode. Gente, ó, delícia. Ó, eu vou dar só uma temperadinha nessa carne. Tá. Tá. Que a gente come a comida já feita agora, você entendeu? Isso aí. Nós vamos comer esse aqui, ó, fresquinho. E aqui, sempre eu falo, quando você vai cortar suas ervas, pra não ficar batendo ela, porque senão ela logo fica escura. Então, sempre fazer esse movimento de vai e vem. Ah, entendi. E aí a gente vai cortando. Com delicadeza. Com delicadeza, que é uma exigência da cozinha. Ai, uma gracinha. Mesmo que esteja de luva. E você tá bem? Fazia tempo que eu não te via. Não fazia, né, cara? Ó, eu vim no comecinho de julho, é por isso. Então, e agora, no final... Não é que eu tava, que eu tava, que eu tava, não sei lá. É, você tava. Foi a cara que tava aqui. Beijo, beijo pra Camila Galetti. Você tava... Sim, eu fui dar uma passeadinha. Você foi. Ai, você tava lá na minha terra, eu ia falar. É verdade. Você tava vendo a hora que não tava. Não, em julho eu tava em Campos. Ah, em Campos, em Campos. Tava em Campos, que foi o feriadinho do 9 de julho. Que a gente reveza feriadinhos. Pra todo mundo aproveitar e dar tudo certo. Isso aí. Ai, que delícia. Nossa, aqui tá bom, hein, amiga? Que que é isso? Não tá, olha, aqui, então, ó, o coentro é uma coisa que a gente vai usar e abusar bastante. E a gente vai pra todo mundo. Então, você gosta, Carol? Porque sabe... Eu amo o coentro. Coentro, essa, essa... Eu odeio, né? É, eu odeio. E você sabe que, o que que a pessoa sente quando ela detesta o coentro? Não, o que que ela sente? Sabor de sabão em pó. Mentira. Sabão, sabão em pó. Meu pai, por exemplo. E é uma intolerância que dizem que é sanguínea. Que é assim, é da corrente sanguínea de cada pessoa. Que coisa. Meu marido não pode sentir o cheiro. Eu amo. Eu adoro. Amo. Eu vou pegar o nosso pratinho que tá lá na mesa. Será que o ponto já chegou? Pronto, já tá molhadinha, gostosa. Ó, aqui eu já vou fazer um corte um pouco mais rústico. Vou pegar o pratinho. Vai lá. Vou pôr um pouquinho. Ah, essa mesa tá muito linda também na decoração, hein? Você viu só? Eu trouxe... É tudo de lá, viu? Tudo de lá. Você e a Fuse arrasam. Essa renda renascença típica de lá. Olha que coisa... Não, essa renda renascença é a minha favorita do planeta. A mais linda que diz no mundo. O trabalho manual delas é, assim, algo que é impressionante, né? Ah, então pera. O Gu deve conhecer muita gente que faz. Gu, manda pra mim contato, Gu. Eu quero também. Manda pra gente contato de quem faz. Porque é maravilhoso. Luque, Luques. Ui. Tamo querendo. Manda que o verão tá chegando, mas não é hoje ainda. Não, tem umas lindas, né? Ó, então vamos lá. Então, vou distribuir aqui mais um pouquinho aqui por cima. Tá bom. Já venho pra cá também. E agora a gente vai montar. E aí vamos montar. Você quer o grande também? Não, a gente vai servir nesse. Não, a gente vai servir nesse. Tá bom. Tudo prontinho, quentinho. Agora eu já vou tirar a minha luvinha e vou usar aqui o apoio da minha. Tá bom. Deixa eu tirar os pratinhos pra você, porque a Gabi, gente, ela é toda organizada. Olha que mesa mais linda de chefe. Tudo, né? Arrumado. Bonito. Não conta, gente. É. Você arrumadinho. Ó, vamos lá. Arrumadinho como prato. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui no vinagrete. Eu amei esse. Amei. Top demais. Olha aqui. E aí a ideia, tem gente que come um de cada vez. Como se fosse assim, ó, uma entrada, entendeu? E aí ali, como se fosse o prato principal. Aí fica a critério. Cada um faz do seu jeito. Nossa, gente, água na boca. A carninha sempre bem molhadinha, porque esse negócio de carne moída, gente, seca. É, não dá não? Não, não dá. Aí ela fica do ladinho do vinagrete. Isso. E aí depois vem a farofinha e o feijão. Então tem uma ordem aqui. Super legal, hein? Pra seguir. Vou colocar um pouco mais. Olha, eu acho que eu nunca experimentei o feijão verde que você falou. Jura? Sim. É. É, aqui pra gente não é comum mesmo, né? Gu, depois manda a foto do feijão verde. Feijão é feijão, né? Feijão é bom demais. E essa farofinha, eu gosto de aplicar um pouquinho mais de manteiga, pra ela ficar bem torradinha. Porque ela torra nessa manteiga, né? E separou o estúdio, Gabi. Tá todo mundo assim, babando. Olha aqui. E olha que comida. E acessível. Acessível. Olha como muda a apresentação, né? De um clássico aí, dessa culinária brasileira. Vamos lá, Carol? Ficou lindo. Parabéns. Vai lá que eu levo. Você traz? Eu levo. Ó. E tá linda a mesa mesmo, com todas as decorações, negócio da renda impecável. Conjunto americano, louça. Sempre que a Gabi tá aqui, é chique assim, né? Eu adoro. Muito obrigada. Eu que agradeço. E Fuse arrasou também. Ai, tá linda. Não, tá muito bonito isso. Gente, tá lindo. Não, tá. Muito bonito. Fusai é ótimo. Muito, 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 muito. E ainda que o que é legal é que, dependendo da louça que você coloca, e nesse caso a clara, ele ainda, né? É, ele reverbera ainda, né? É, deixa ainda mais bonito. Bom, vamos lá. Pode falar, Gabi. Não, eu ia falar que o prato é legal, que tem esse abauladinho assim do lado, porque é mais característico ainda da região, entendeu? Olha, surreal. Hum. Muito bom. A mistura, olha. Agora eu vou pra farofa. Vou fazer bagunçadinho. Gabi, o que é isso? Gente, pelo amor de Deus. Me fala, isso não é tão simples e tão bom. Eu tô procurando só meu guardanapinho, que deve estar por aqui, mas eu não encontrei ele hoje, o outro. Mas tá bem. Aí, ó, feijão fradinho, meu favorito do planeta. Ah, eu adoro. Olha, gente. Essa hora, você comer uma comidinha gostosa dessa. Hum, hum. Ai, obrigada. Ai, obrigada por isso. Comidinha é conforto, não é? Hum, hum. Olha, trabalho da Gabi espetacular. Você já lançou, né? Já. Já lancei o e-book. O e-book, tá tudo lá. Tá nas minhas redes sociais. Encontra facilmente, clica no link da Bill. E é um e-book de comidas sem glúten como essa. Saudáveis. E eu sempre trago opções saudáveis pra gente ter sempre uma melhora de vida, que eu acho que é isso que a gente tenta proporcionar sempre. E conforto, comida afetiva. E conforto, gostosa. Não tem tarde de comida ruim. Vai lá, arroba chefe Gabi Junqueira, arroba chefe Gabi Junqueira. Tudo junto no Instagram, você encontra o trabalho dela. Você guarda pra mim, por favor. Eu guardo. Obrigada. Um beijo. Até mais. Um beijo.